Fala galera, beleza? Bonelis falando aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como usar referência na produção musical, como usar referência pro arranjo somente pra estrutura da track. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Depois que a gente criou o nosso loop mestre aqui, o loop cheio que eu costumo falar aqui, que é onde já tem kick bass, bateria e todos os elementos que a gente vai usar na música. Eu criei um canal aqui em cima, um canal de áudio, que é onde eu vou exportar aqui, vou exportar uma música minha mesmo. 138. Vou estruturar essa música aqui, como se fosse essa música aqui. Vou pegar a estrutura dela, vou arrastar aqui por um canal de áudio. Arrastei aqui por um canal de áudio. Arrastei aqui por um canal de áudio a faixa, o que eu vou fazer? Vou começar a analisar, vou deixar o volume dela aqui mais ou menos em menos 10. Vou analisar como é que funciona a progressão do artista aqui, no caso que é a referência. Nesse caso aqui eu tô usando uma track minha mesmo. E tô usando até, inclusive, acho que o mesmo kick bass aqui dessa track aqui. Só pra gente explicar como que funciona. Vou dar um play aqui. Temos aqui a intro. Vou deletar isso aqui. Temos aqui a intro, já vou criar aqui então. Vou criar, venho aqui em 7. E vou criar uma barrinha aqui onde eu vou escrever introdução. Aí, beleza. Aqui já entrou, por exemplo, eu vi que o artista entrou aqui com o kick bass filtrado. Criei aqui também uma barrinha. E aqui já é uma build-up, ó. Começa o snare e tal, os riser. Dá pra gente chamar de build-up. Build-up, intro. Beleza. Aqui então, criei mais uma barrinha. Vou colocar aqui, drop kick bass. Somente kick bass. Beleza. Feito isso, eu vou analisar a track aqui. Aqui entrou um hi-hat. Prog de progressão, hi-hat, closed. Beleza. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá ligado? Tipo, você não precisa copiar exatamente a progressão do artista. Do artista, se baseia mais nos compassos, tá ligado? Na energia de cada compasso e tal. Ó, aqui já entra, é, prog.snare, entrou o snare aqui, e perks também. Algumas perks. Perceba que ainda não entrou o open-hat. Ainda não é o loop cheio de bateria. Dá pra ver que aqui tá retão, aqui, né? Dá pra dizer que entrou uma melodia aqui também. E o compasso tá retão. Tipo, que eu vejo os erros comuns que eu vejo na galera mais iniciante, principalmente. Tipo, a galera faz, tipo, sei lá, um tamanho que não faz sentido aqui de compasso. E daí quebra e, tipo, volta meio que sem perna e cabeça, tá ligado? Tipo, se usar referência aqui, por exemplo, nesse caso aqui. Eu sei que retão aqui. E ter no máximo uma avaliaçãozinha aqui nesse compasso aqui. É um compasso de 64. 64, então aqui no máximo, aqui onde que vira pra 32, aqui vai ter uma avaliaçãozinha, tá ligado? Nesse caso aqui, o artist usou só uma avaliação de snare, tá ligado? Aqui, pra quem gosta de um prog mais quebrado, sei lá, mais groove, faria no caso aqui uma quebradinha no groove do baixo e tal. Mas não um cada quatro aqui, tá ligado? Tipo, vai dar referência de vocês daí também. Continuando aqui. Aqui já vou colocar aqui progressão synths. Prog synths. Aqui começou, no caso, as conversas de synth aqui. Dá até pra colocar aqui. Call and response. Aqui dá pra criar as primeiras conversas de synth, né? É isso que tá acontecendo. Tô falando da artista na terceira pessoa aqui, mas essa música é minha também. Atualmente eu já não uso mais tanto, porque eu já tenho sempre a estrutura na cabeça da track. Se eu sentir que preciso dar uma improvisada ali, fazer alguma coisa diferente, eu faço. Aí depende do flow, tá ligado? Vamos lá então. Aqui voltou de novo a melodia, entendeu? Isso aqui é o verso cheio. Verso cheio. Percebe que aqui é a parte que mais tem energia aqui da progressão, tá ligado? Aqui tem uma conversa e tal. Beleza. Os hi-hat ali conduzindo legal. Porém ainda não tá com o hi-hat aberto aqui. Agora aqui já é uma parte mais cheiona da track. Que geralmente eu começo a produzir nessa parte aqui e depois eu distribuo a track, tá ligado? Aqui tem um vocalzinho também progredindo, que é o vocal que entra depois aqui. É o vocal que entra depois aqui. Então, aqui no caso é a nossa parte cheia. Depois dessa parte cheia aqui, o que que acontece? Aproximadamente 2 minutos e 50 para o BPM de... É, 250, 246, depende do BPM daí também, tá ligado? É, eu costumo dar uma quebrada aqui no compasso, tá ligado? O que a gente chama de contraste. Tipo, a música vem, vem cheiona aqui, tá ligado? Bastante conversa, bastante synth. E vai subindo, subindo e do nada seca, tá ligado? É um contraste. Já vou renomear aqui. Drop. Secada. Secada. Contraste. Beleza. Quando eu faço esse contraste aqui, geralmente é a parte que eu caí no break, tá ligado? Porque tipo, é... Às vezes a música vem progredindo, progredindo aqui, a pista acaba dispersando um pouco. Mas já tem um contraste aqui que é pra chamar um pouco, prender a atenção da música. Aqui então chegamos no nosso break. Break 1. Beleza. Aqui é a build-up do break 1. Build-up break 1. E aqui vem o drop. Lembrando, galera, que você não é obrigado a seguir essa estrutura aqui. Essa aqui é apenas uma forma de a gente ter uma base de estrutura pra quem tá começando e ainda não manja tanto, tá ligado? Pra não produzir... Porque às vezes eu já me travei bastante por problema de estrutura na track, tá ligado? Às vezes dividir o compasso onde que não deveria dividir e a música tá estranha, tem alguma coisa estranha, parece que não conduz, parece que falta alguma coisa, tá ligado? Às vezes é só um problema de progressão, um problema de estrutura mesmo, tá ligado? Talvez deixar um compasso um pouco mais reto ou quebrar em alguma parte, tá ligado? Por isso que é importante a gente já se basear em alguém que já tem boas músicas e que a gente confia na capacidade. Tipo, eu costumava, no começo principalmente, pegar música de artistas que eu confiava e que eu sabia que manjava, tá ligado? Tipo, tipo, eles fazem música que funciona, então, se eu seguir esse caminho, seguir essa estrutura, obviamente vai funcionar também. Vamos lá, fizemos o nosso drop 1 aqui. Aqui ainda o drop 1 progressão. Que ainda tá no... Eita, porra. Vou deixar com ele em português mesmo, foda-se. Ainda tá no mesmo groove do drop aqui. Só que tem uma progressão ali de síntese e tal. Não sei o que que acontece, vamos ver. Aqui já vem mais um outro contraste. O que que acontece? Tá vindo cheiona aqui, progredindo. Snare, tudo. De repente, seca o contraste de novo. Percebe que esse contraste aqui, eu costumo usar pra prender a tensão da pista. Pra quando entrar no break, a galera já tá meio que dançando ali no contraste, no drop ali na secada. Aqui já vai caindo a energia e temos aqui, então, o nosso break 2. Break 2, beleza. Aí vai dar a criatividade de cada um, né? De criar no break, trabalhar os elementos e tal. Se quiser, tipo, pode copiar essa estrutura aqui também do artista. Aqui, começa a build-up. Opa. Aqui começa a build-up do break 2. E temos aqui, então, o nosso drop 2. Drop 2. Drop 2 ainda. Aqui é drop 2. Progressão. Tá, porra. Drop 2 progressão. E aqui, por sinal, é o mesmo pedaço que eu tinha usado ali na frente. O mesmo groove do drop. E aqui é o outro, né? Onde que os elementos já estão indo embora. Parte que a gente usa também pra estar fazendo uma mixer trunk. Os elementos vão indo embora. Os elementos vão indo embora. E é isso. Temos a nossa track aí, então, estruturada. Depois de feito isso, o que que eu faço? Vou pegando aqui os elementos do meu lupão. Por exemplo, aqui, o meu kick base. Na parte cheia, já vem aqui, né? Kick filtrado e tal, beleza. Build-up, drop, kick base. Vou duplicando. Beleza. Começa as progressão aqui. Vou vindo aqui com o meu hi-hat. Vou jogando aqui. E assim vai, tá ligado? Vou duplicando todos os elementos. Conforme a estrutura aqui. Do artista que é a referência. Lembrando que não precisa copiar 100% a referência, tá ligado? A gente pode muito bem... Ah, o artista, por exemplo, progrediu um hi-hat aqui. Beleza. O que eu não quero. Eu acho que eu vou começar o clap por aqui, tá ligado? Seja criativo. Lembre-se que você tá copiando a estrutura. Isso não é errado. Por sinal, é assim que eu aprendi, tá ligado? Hoje em dia eu não uso mais. Mas recomendo, principalmente pra quem tá no começo aí. Quem tá travado nas produções. A usar bastante estrutura. Porque é assim que você vai conhecer. É assim que você vai dominar a estrutura da track. E aí depois você pode ser mais usado. E criar uma estrutura diferente. Criar teu estilo de progressão. E assim é a tua identidade sonora. É isso aí então, galera. Se vocês gostaram dessa dica aí. Não deixe de se inscrever no canal aí. Deixa o seu like. Comenta. Fala o que você achou do vídeo. O que você tem achado da série aí. O que a gente pode gravar nos próximos vídeos. Seu comentário é muito importante. Eu leio todos aí. Gosto de saber o que vocês estão achando aí. E tamo junto. Bora fazer música. E aí Obrigado.